Nós moramos num residencial que fica no final de uma rua sem saída, com um tráfico bastante elevado pelo imenso número de veículos devido à escola próxima e a própria residencial com 182 casas. Hoje nós temos um fluxo de ônibus grande, isso deteriorou o pavimento que hoje, na minha opinião, está pouco cuidado pela prefeitura. Necessitaria uma revitalização desse pavimento, necessitaria uma revitalização da sinalização viária na proximidade da escola. A sinalização está praticamente apagada, ou seja, uma coisa que é relevante porque nós estamos tratando com crianças e está um pouco abandonada.